A PEC tinha o propósito de reduzir o ICMS de alguns bens, especialmente o diesel e o gás de cozinha. Ocorre que, como a gente vem colocando há muito tempo, a pauta da redução do ICMS para resolver a crise de combustíveis é uma pauta ineficaz. O próprio governo, de alguma maneira, entendeu isso e passou a ter uma proposta de ampliação de benefícios sociais. Dobrar o Vale Gás, levar o Auxílio Brasil para R$ 600 e criar um voucher, um auxílio de R$ 1.000 para os caminhoneiros. E aí há uma série de restrições para fazê-lo, para garantir a isonomia do processo eleitoral, mas o governo inventou um estado de emergência que não existe na Constituição para justificar a concessão desses benefícios. A bancada do PT denunciou que o governo tinha um dispositivo na PEC que dizia o seguinte, olha, não se aplicam as medidas da PEC nenhum tipo de restrição legal, nenhum tipo de vedação legal, portanto, o governo podia fazer o que quisesse com esse recurso sob a justificativa desse estado de emergência inventado. Para você ter uma ideia do desvio de finalidade, mais de R$ 1 bilhão do valor que supostamente é para pagar o Auxílio Brasil poderá ser usado para a Caixa Econômica fazer propaganda, fazer troca de cartão na beira da eleição. Então, não é ficar contra os benefícios, muito pelo contrário, nós somos autores de uma série dessas propostas. é garantir que os recursos sejam utilizados para a população pobre.